Hoje eu quero contar um segredo O meu melhor amigo teve sonhos com medo O tempo não demora, não demora Tem que ser agora, ser agora Mudar a consciência, fazer a diferença Um mundo cheio de amor, todos atrás de crença Mudar a consciência, fazer a diferença Um mundo cheio de amor, todos atrás de crença Um mundo cheio de amor Cheio de amor Vamos cuidar da natureza, cuidar dos animais Respeitar os nossos pais Vamos cuidar da natureza, cuidar dos animais Respeitar os nossos pais Vamos tentar pra amanhã colher Vamos surrir cada amanhecer Vamos lutar pra amanhã vencer Pra amanhã vencer Vamos tentar pra amanhã colher Vamos surrir cada amanhecer Vamos lutar pra amanhã vencer Um mundo cheio de amor Um mundo cheio de amor Um mundo cheio de amor Todos atrás de crença Um mundo cheio de amor Todos atrás de crença Um mundo cheio de amor Um mundo cheio de amor Um mundo cheio de amor Vamos cuidar das plantas Um mundo cheio de amor Vamos ter amor ao próximo Um mundo cheio de amor Vamos cuidar dos animais Um mundo cheio de amor Eu adoro as minhas amigas Um mundo cheio de amor Cheio de amor Um mundo cheio de amor Cheio de amor O mundo cheio de amor Um mundo cheio de amor É 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 um mundo cheio de amor Obrigado.